Salve, 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 rapaziada, sorriso no rosto, vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de furacão, depois de um bom tempo sem jogo do nosso time, né, dá uma saudade, bateu uma saudade, eu sei que o momento do Atlético não é o melhor, sei que o momento do Atlético não é o mais positivo dentro do campeonato, mas viver o Atlético em campo é sempre muito bom, a gente tá desde o dia 2, ou seja, 11 dias sem jogo do Atlético, o próximo só daqui a algum tempo, é um setembro realmente bem desfalcado de jogos do nosso furacão, mas a gente vai pra cima, porque no final das contas a gente precisa ganhar do Flamengo, não tem muito segredo, o Atlético ele se colocou numa posição frágil na tabela do campeonato brasileiro, pelo menos é a minha avaliação, sabe, eu acho que é uma posição muito vulnerável pro que o time ele busca na temporada, que é a classificação pra Libertadores, acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, o título realmente ficou impossível e a classificação pra Sul-Americana é ineficiente, então classificação pra Libertadores sem passar por pré-Libertadores é o que o clube busca, ainda existe uma confiança muito grande internamente que o clube ele pode alcançar esse objetivo, mas, repito, pra isso precisa ganhar, tem um confronto possível contra o Flamengo, não vou falar que é o confronto mais fácil do mundo porque não é, na teoria é o jogo onde o Atlético vai jogar fora de casa contra o Flamengo, o jogo não vai ser no Rio de Janeiro, o jogo vai ser em Cariacica, no Espírito Santo, mas é o mando de campo do Flamengo e, assim, se tu pensar nos 5 jogos mais difíceis do campeonato, a gente provavelmente vai ver o Flamengo fora de casa como um desses jogos. O Atlético tem desfalques muito importantes, vamos começar falando sobre os desfalques, né, tem desfalque de Bento no gol, tem desfalque de Fernandinho no meio campo, tem desfalque de Christian no meio campo, tem desfalque de Vitor Roque no ataque. Pra mim, os 4 melhores jogadores do Atlético, e pode ter o desfalque do Canobi, ainda com certeza vai ter o desfalque do Vidal. Então é um Atlético muito desfigurado, e eu acho que não é uma desculpa, mas eu acho que é um motivo pra gente olhar pra esse jogo com uma cautela maior. É um jogo, se a gente tivesse completo, eu estaria bem mais confiante, porque é natural que o Flamengo esteja com os olhos na Copa do Brasil. É natural que o Flamengo esteja com foco na Copa do Brasil. Copa do Brasil é a chance de título do Flamengo na temporada. Um time que saiu precocemente da Libertadores, um time que tá longe de fazer o campeonato brasileiro, que se imagina que ele poderia fazer. Então qual é o sentimento nisso tudo? Que o Flamengo, ele tem um compromisso contra o São Paulo. Contra o Atlético, é o compromisso menos importante da semana deles. Isso poderia ser um diferencial maior, se a gente tivesse completo. Mas eu ouvi até de uma pessoa do clube, um bastidor, cara, o preço do título paranaense da comissão técnica, Turre e Filipão, que tanto queriam o campeonato paranaense, eu não vou ser hipócrita. Eu achei maneiro utilizar a equipe principal no campeonato paranaense, mas eu não tenho acesso às informações que eles tinham também. Mas o preço, ele tá chegando. O preço, ele tá sendo cobrado. O Atlético vem sofrendo constantemente com os desfalques, mas tem que se virar com o que tem. Acho que tem a boa notícia de Zappelli, Esquivel, voltando da seleção argentina a tempo. Foram dois jogadores que foram convocados pela comissão técnica ali, Mascherano, Aymar, Escaloni, pra um período de treinos. Teve até um amistoso, se eu não me engano. Não vou lembrar contra quem foi o amistoso que o Zappelli jogou e tudo mais. Eles chegaram a tempo, vão estar à disposição. Existe toda a expectativa por Agostinho Canobi, O jogo hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, Ainda é dia 12 do 9, O jogo contra o Equador acabou marcando o gol. Muito feliz pelo gol do Canobi na seleção do Guaia. A gente sabe que o Canobi tá nesse processo de estabilizar com o novo técnico, Com o Marcelo Bielsa. Então, vamos ver se o Canobi vai estar a tempo, pelo menos, pra ficar no banco. A gente sabe que o Canobi vem sendo uma das peças principais do time. O Flamengo também tem alguns desfalques importantes. O Flamengo não tem o carrasco do Atlético Bruno Henrique. O Flamengo não tem o Diarrascaeta. O Flamengo não tem o Luiz Araújo. O Flamengo não tem o Felipe Luiz. O Flamengo não tem o Ayrton Lucas. Alguns jogadores poupados, obviamente, pra final. Outros jogadores nesse processo de lesão. É um Flamengo bem modificado, mas ainda é um Flamengo muito forte. Com o Alan, com o Gerson, com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno, Com o Wesley, com o Gabigol, com o Pedro. Mas qualquer desfalque pro Flamengo ali, Que, já digo, não é um Flamengo tão focado, Eu já acho que é muito interessante pro Atlético. Eu espero um jogo muito aberto. Não vou mentir pra vocês. Espero um jogo de franca trocação. O tempo inteiro. Tanto que eu trouxe essa odd pra divulgar aqui pra vocês. Acho que vai ser um jogo de ambas marcam, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Acho que vai ser um jogo de ambas marcam. Acho que vai ser um jogo onde Os dois vão chegar ao gol adversário. São defesas que também não vêm se garantindo muito. São defesas que vêm deixando a desejar. Então, acho esse número bem interessante pra você pegar seu celular, Botar no QR Code aqui, Ir diretamente pro site da KTO, Apostar com o código 3 pontos. Ganha 20% de bônus ainda, E ainda pode ganhar um lucro. Sempre lembrando que a aposta tem que ser com responsabilidade, Minha gente. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora Sobre pontos da escalação que eu acho interessante. O Atlético deve jogar com o Léo Link, Madson, Cacá, Thiago, Esquivel, Eric, aí Hugo, Alex Santana, Vitor Buenavis a pele, Coelho de Pabllo, Não sei se um Romulo pode aparecer na frente e tudo mais. Vamos lá, tá? Na defesa, o que que eu destaco? Eu acho que o Madson, Ele vai ter um confronto muito direto com o Cebolinha, E o Cebolinha eu acho um jogador preguiçoso. Eu acho que correr atrás do Madson Não é algo que o Cebolinha estaria muito disposto a fazer. Então, acho que isso pode gerar algo positivo pro Atlético, tá? É o primeiro ponto que eu falo sobre a defesa. Segundo ponto, A gente não vai ter volantes com a capacidade de saída de bola e de Vidal. A gente não vai ter volantes com a capacidade de saída de bola de Fernandinho, Capacidade de saída de bola de Christian. Então, os jogadores que vêm de trás vão ter que fazer essa saída de bola com mais qualidade. Cacá e Lucas Esquivel vão ter muita responsabilidade no jogo mais curto de conduzir a bola pra construir. E o Thiago Heleno nas bolas mais longas, tentando o Madson, tentando o Coelho pelos lados. Eu acho que a gente precisa e deve destacar o momento de Thomas Coelho. Veio jogando muito bem, vive seu melhor momento no Atlético. Acho que pela ala esquerda pode levar perigo ali em confrontos diretos com o lateral Wesley, que é um lateral que também é um pouco mais frágil defensivamente. Um lateral que tem alguma dificuldade ali na hora de marcar, né? Defensivamente, assim como a maioria dos laterais do futebol brasileiro. É um lateral que tem bastante dificuldade de marcar. No meio campo, como eu falei, uma dupla de volante independente de quem jogar ao lado do Eric. De muito mais pegada, assim, o Fernandinho que é um cara que leva muita assertividade a esse time do Atlético. Então, vão proteger talvez melhor a área. Tenho dúvidas, sim, em relação à saída de bola. Em manutenção de bola com ataque, retenção de bola. Mas Eric, Hugo Moura ou Eric e Alex Santana, eu acho que contra um Flamengo, que você vai precisar naturalmente correr atrás deles, pode ser interessante. E na frente você tem, talvez, pra mim, o carro-chefe do jogo, né? Que é Bruno Zappelli e Vitor Bueno juntos. Muita criatividade, muita capacidade de construir, muita capacidade de tirar coelhos da cartola. É natural que contra um forte Flamengo você precise que esses coelhos saiam da cartola o tempo inteiro, sabe? Então, você vai ter dois jogadores específicos pra isso, com muita qualidade pra isso. Que eu acredito que podem nos ajudar muito nesse sentido, sabe? É um Wesley Carvalho que a gente sabe que tá pressionado. Não é segredo pra ninguém que cada resultado que não venha com Wesley se cobra muito mais dele. e se cria um cenário muito mais inóspito pro Wesley Carvalho. Vamos ver como ele vai reagir se o Atlético, novamente, não conseguir uma vitória. Mas a pressão, principalmente por parte da torcida, é muito forte. Apesar do clube se manter convicto em manter o Wesley, existe essa pressão também em cima dos jogadores. Como eu falei, é o momento de fragilidade do Atlético no campeonato e a gente precisa saber jogar com esse mano. Beleza, pessoal? Espero que tenham notado a odd. Lembrando, live 6 da noite, que aí a gente vai até o pós-jogo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.